Muito boa tarde a todos. Cumprimento os senhores vereadores, cumprimento os funcionários, cumprimento o pessoal da imprensa que está nos acompanhando e as pessoas que estarão mais tarde também fazendo o acompanhamento. Informo que a fibra ótica do provedor rompeu, houve um rompimento e não teremos a transmissão pelas redes sociais, infelizmente. Mas a sessão será transmitida somente pela TV. É um problema que ocorreu não aqui na Câmara, mas na parte externa. E muita gente deverá estar passando por esse problema no dia de hoje. Solicito ao vereador Cabo Magalverre, vereador segundo secretário, que proceda à chamada regimental dos senhores vereadores. A venda número regimental sob a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos. Em atendimento ao disposto do artigo 148 do Regimento Interno, solicito ao vereador e pastor Raimundo Bezerra, que proceda à leitura de um trecho da Bíblia. Boa tarde a todos. Salmos 37 até o verso 6. Não fique indignado por causa dos maus feitores e os que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como erva, murcharão como verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e verdadeiramente serás alimentado. A grada do Senhor, teu Deus, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça e o teu juízo como a luz do meio-dia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos colocar em apreciação a ata já distribuída aos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovada. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Lucas Greco, que proceda à leitura das proposições que serão julgadas objetos de deliberação e encaminhadas às comissões competentes. Para ser julgado objeto de deliberação, vereador Edson Hel, dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação no município de Ararquad informações relativas ao andamento das obras e serviços públicos no atestado exarado por técnico responsável do Executivo Municipal da comissão destes e da outra providência. Em discussão, encerrada a discussão, os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Para ser julgado objeto de deliberação, interessada a vereadora Juliana Damos. Denomina espaço Caparaó. Professor Ierto Lopes, área pública do formato retangular na sede do município formada pelas vias públicas. Avenida Maria Ângela Pucci Ananias, rua Imaculada Conceição e avenida Dr. João Pires de Camargo. E rua João Gurgel, no bairro Vila Harmonia e Amada. Em discussão, encerrada a discussão, os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Próximo item. Para ser julgado objeto de deliberação, interessado, vereador Jefferson Yashuda e José Carlos Porsani. Institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Araraquad o mês do aleitamento materno, agosto dourado, a ser comemorado anualmente no mês de agosto e da outras providências. Em discussão, encerrada a discussão, os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovada. Encerrado, então, passaremos agora à explicação do pequeno expediente. Primeiro vereador, sorteado e inscrito para falar no pequeno expediente, é o vereador Gerson da Farmácia. E se prepara o vereador Toninho do Melo. Boa tarde ao presidente. Alô. Boa tarde ao presidente e demais colegas. Ó, nossa... A gente vem para usar a tribuna mais uma vez e para falar de zeladoria também, viu, gente? Nós estamos sempre cobrando aqui. E essa semana, eu estive lá no Jardim Itália, passou aqui na Câmara já o projeto, mês três, e já passou até a verba para recapiar e não está recapiado ainda. Aí o pessoal reclama, fica pedindo para a gente. Vocês podem passar mais as fotos aí? Olha lá. O pessoal já, inclusive, a prefeitura já foi lá, tirou as pedras, já levaram. E o pessoal fica cobrando. Como? Vocês já votaram na Câmara e... Alguns lugares que já foi feito o recapiamento, já foi passado lá, já fez. Em outros bairros por aí, e o nosso nada lá. É dois quarteirões lá, viu, gente? Está muito ruim. E o pessoal cobra mesmo a gente. E nós estamos aqui para ser cobrados. A gente sabe que a gente é empregado do povo. Aí o pessoal fala, mas como que seja? Esse dinheiro já saiu, já passou na Câmara, e não fizeram ainda. O que a gente pede para o Executivo? Para que dê uma atenção, né? Dê uma atenção lá, que afirma que vai lá, não sei se já está contratada, para terminar esse serviço aí, porque está muito ruim, viu, gente? Ontem eu ainda passei ontem lá. Você não vê mais, né? Aquelas pedras grandes já tiraram tudo, a prefeitura, acho que alguém já até recolheu. Tem que fazer um recap lá, geral. Então, a gente mais uma vez vem aqui para reclamar, né? Para falar, a gente é a voz do povo. O povo fala, a gente tem que replicar aqui e mostrar, né? Porque é o nosso trabalho aqui, é esse, é fiscalizar e ver. E outros bairros também, que eu fui em três, quatro bairros ontem, você vê que a zeladoria está muito ruim. Muito, e lá nesse local, nesse local lá, como as pedras estão soltas, já falaram que já, os municípios, né? Você sai da sua casa, passa os carros andando, que seja, e vai voando pedra, no portão, na perda do pessoal aí. Então, além de tudo, pode causar acidente bem grave por causa disso. Então, mais nada justo, é o que nós falamos aqui, que o mesmo imposto que aqueles moradores lá pagam, os outros pagam também. O asfalto do outro está bom e dele, não. E eles ficam bravos, porque, imagina, se já passou o dinheiro aqui, já passou o projeto aqui e não chega lá, eles cobram muito da gente isso aí. É uma coisa que... É até chato de falar, né? Mas já faz cinco, seis meses, né? Já faz, passamos aqui e não chegou lá. Vai chegar, né, Porçano? Com certeza, e os moradores, com certeza, estão esperando que chegue o mais rápido possível. Por isso que eles estão brigando, falam, vamos fazer logo, antes que entre a chuva, depois não faz. E agora é uma época boa para fazer, né, gente? Porque está tudo... Está bem seco, é bem fácil. Chega lá, é serviço. Eu não entendo nada de geraria, mas é coisa que eles fazem rapidinho. Já é só chegar e fazer o serviço. Então, nós estamos aqui, mais uma vez, para cobrar. E falar, como eu já disse aqui, e o pessoal já está reclamando novamente que está faltando alguns medicamentos nos postinhos aí, aqui na farmácia central, já está faltando alguns medicamentos. Inclusive, eu peguei lá, já tem o telefone, olha, liga na secretaria, vê se chegou o remédio. Só que remédio, gente, é sério. A gente está mexendo com saúde da população, mas, numa época dessa, ninguém está tendo dinheiro. Aí passa a medicação, vai no postinho, chega lá para retirar o remédio, não tem. Não é justo sair, não é, gente? E ninguém toma remédio porque quer. Toma porque precisa. Então, nós temos que cobrar, mais uma vez, vou ligar para a secretária de saúde para falar com ela, que não é só um produto, não. Tem uns dois ou três já que já chegaram no meu conhecimento que está faltando. E o que nós podemos fazer é isso, é cobrar. A população manda para a gente e a gente chega aqui e cobra, que é o nosso serviço. É por isso que falo, o Legislativo vai legislar e o Executivo vai executar. Quem executa o serviço todo é o Executivo. Bom, por hoje é só uma boa tarde. Muito obrigado, vereador. Com a palavra agora, o vereador Toninho do Mel. Se prepara, vereador Jefferson e ajuda. Boa tarde a todos e todas, todos os vereadores, quem está nos assistindo em casa pelo Facebook, a NET, pela Rádio Uniara mais tarde, quero aqui mandar um abraço para o Casuzinha, da Uniara, também para o Matheus, um grande companheiro, parceiro, que está sempre aí colaborando com a gente. E também agradecer a Deus por mais esses três anos que já está passando, que foi muito trabalho, nos bairros, na proliferia, com todas as críticas, elogio, e nós estamos aqui, primeiramente a Deus, agradecendo, nós estamos aqui. Eu sempre comentei nessa casa e vou comentar. Eu sou um vereador que eu ando muito nos bairros, que eu posso errar, eu posso acertar, mas eu estou perto do povo. E quem manda de mim é o povo, que eu sei que ser um povo não faz nada, primeiramente Deus. Então, eu estou aqui fazendo esse depoimento, porque esses três anos foram muito aprendizado, eu aprendi muito, tanto lá fora, como aqui dentro. E você sabe que a gente nunca sabe de nada, está sempre aprendendo. Eu falo que eu sou que nem uma criança, eu quero aprender dia a dia. Fui muito criticado aqui nessa tribuna, fui sim, mas também fui muito elogiado aqui nessa tribuna, primeiramente Deus. E eu creio que o povo lá fora está contente com o nosso mandato. É um mandato, é um mandato simples, humilde, mas está perto de quem mais precisa. Também eu quero aqui convidar toda a população de Araraquara, amanhã, quarta-feira, dia 12, eu vou fazer uma live com o deputado Paulo Fleurino, do PT Estadual, vai ser uma live muito interessante, falando da Covid-19, falando da política local, falando um pouco da minha prestação de conta, nessa live. Então, eu quero convidar quem estiver nos ouvindo, que amanhã, seis horas da tarde, vai ser muito interessante. E quem quiser conversar comigo, pode entrar na live que eu estou lá, falar um pouco do meu trabalho, da minha responsabilidade com o povo da cidade de Araraquara. Porque eu, sempre eu comento e comentei aqui nessa casa, eu entrei aqui porque o povo colocou eu aqui. Eu entrei aqui porque Deus quis que eu entrasse aqui. E eu estou aqui pela misericórdia de Deus, porque eu sei que não é fácil entrar nessa casa. Hoje eu estou vendo lá fora, todo mundo é bonzinho, todo mundo vai mudar a cidade, vai mudar os bairros. ao contrário. Eu acho que todos os vereadores estão fazendo um bom trabalho aqui nessa casa, todos os vereadores. Mas você sabe que é assim mesmo. A política se torna deste jeito. Porque hoje quem está lá fora é quem está entrando aqui dentro. Então eu quero desvalorizar nós aqui dentro para eles entrarem e ficarem no nosso lugar. Mas eu creio que quem fez um bom trabalho, lá em cima Deus está vendo e a população reconhece quem fez o bom trabalho aqui dentro. Eu sempre falei, eu não esquento a cabeça com crítica, não esquento a cabeça com maldade. Eu estou com Deus, eu estou bem. Eu grudo na mão dele e vou embora. Porque eu sei que maldade existe, mas também a bondade também existe. Eu não esquento a cabeça. Já falei que eu entrei aqui nessa casa pela, primeiramente, a misericórdia de Deus. Agradecer muito o nosso partido, o presidente do nosso partido, o Dicão, que confiou no nosso trabalho. Principalmente o nosso prefeito Adilson Silva da Sareraquara. Então, estou aqui hoje fazendo esse documento. Que Deus os abençoe mesmo. Um abraço a todos e bom trabalho para todos. Obrigado, vereador. O próximo orador será o vereador Jefri Achuda. E se prepara, vereador Roger Mendes. Olá, pessoal. Boa tarde, presidente. Vereadores, quem nos assiste pelas mídias sociais, pela TV, canal 17 da NET. A gente, no período da manhã, tive a oportunidade de participar de um importante ato simbólico que é a entrega do CR, que é o Centro de Educação e Recreação, professora Lourdes Aparecida Carvalho Prada. Essa professora, ela foi homenageada por nossa sugestão e ela foi a educadora do imortal escritor da Academia Brasileira de Letras, Inácio de Loyola Brandão. E, por isso, foi homenageada com esse nome. É um CR que está localizado no Vale Verde e que vai atender diariamente em torno de 180 crianças de zero a três anos. Então, sem dúvida nenhuma, uma grande conquista para aquela região da cidade de Araraquara. A gente também apresentou essa semana, não sabemos se avançará ou não, uma propositura e um projeto que busca a retomada das atividades na cidade com a questão da sanitização e a sepsia e as medidas que têm que ser tomadas. Já passei aos viradores para que tomem conhecimento. Existe questão de análise da nossa diretoria legislativa, mas o intuito do projeto é exatamente esse. É diferenciar o que é a sanitização do que é a sepsia. Sanitização, você tem um elencado de produtos que você pode usar, o clorito de sódio, quaternário de amônio, clorito de benzalcônio, compostos fenólicos, ozônio, enfim, uma série de compostos que você utiliza para fazer a limpeza, a desinfecção de superfícies, seja de um equipamento, seja de um mobiliário, de parede, de piso, então, seres inanimados. E a sepsia está relacionada à desinfecção, à limpeza da nossa pele, para que a gente não tenha nenhum tipo de alergia. Então, os produtos utilizados para a sanitização não são os mesmos utilizados para a sepsia. Então, a gente também trouxe aí o dicogonato de clorexidina, todos receberam aí, é um exemplo de um produto que é utilizado na prefeitura municipal de Araraquara. Todas as pessoas que entram ingressam na prefeitura hoje, é aferida a temperatura, é utilizado o álcool gel nas mãos, e eles passam por uma cabine onde é pulverizado o produto que vocês receberam aí, que é o dicogonato de clorexidina 02. Esse produto, ele tem registro na Anvisa, é o primeiro produto registrado na Anvisa, e tem todas as características de um produto antisséptico que não agride a nossa pele. Então, a novidade é essa do projeto, a gente busca trazer um esclarecimento à população. Muito obrigado, um abraço a todos. Próximo, próximo vereador a fazer uso da palavra, o vereador Roger Mendes. E prepara o vereador Tenente Santana. Boa tarde a todos presentes no plenário, aqueles que nos posteriormente vão acompanhar pela internet. Quero aproveitar aqui um gancho da fala do vereador Gerson em relação a melhorias no asfalto, especificamente lá no Jardim Itália e nessa avenida Luiz Oliveira Formariz, é um nome diferente, tanto a vereadora Juliana Damos como eu e pode ser que outros vereadores também tenham indicação, mas é importante ressaltar que o trabalho lá começou essa manhã fruto de uma emenda parlamentar articulada pela bancada Progressistas e que a Juliana está acompanhando isso mais precisamente de perto, porque são tantas as demandas, tantas coisas que a gente é uma bancada unida e a gente divide muitas vezes a tarefa para que a gente possa acompanhar de perto e dessa forma não deixar se perder nenhuma emenda, porque isso às vezes infelizmente acontece, se você não ficar ali em cima acompanhando, cobrando, não acontece. e há pouco inclusive, na verdade iniciou ontem, mas precisamente nessa rua, começou hoje pela manhã, nós acabamos inclusive de receber foto, porque os moradores lá estão acompanhando e estão nos mantendo informados. Então aproveito essa oportunidade também, mais uma vez, para agradecer ao deputado Guilherme Mussi e faço isso em nome de todos os vereadores, porque a gente conseguiu a emenda, mas evidentemente que todos querem a melhoria para os bairros de Araraquara de forma geral. Então a gente agradece os deputados que sempre colaboram com a emenda. Também pela manhã tivemos na inauguração da 44ª Unidade de Educação Infantil de Araraquara. Hoje, no Centro de Educação e Recreação, professora Luz, desaparecida Carvalho Prada, professora da qual eu não conheci, a qual eu não conheci, porém, sempre ouvi muitos elogios a seu respeito e a gente fica muito feliz quando a gente tem uma unidade de educação sendo inaugurada, porque nós acreditamos ainda, ainda não, acredito que sempre, que a educação é a maior ferramenta de transformação. Então, a gente fica muito feliz quando participa dessas agendas, sem contar que vai atender uma região que precisava muito dessa unidade educacional. Também quero aqui pontuar algumas das nossas indicações que foram atendidas, recentemente, uma cobertura de ônibus no residencial Lupo. Quero também aproveitar aqui para dizer, em ano eleitoral, a gente vê muitas críticas infundadas na rede social, bem como muitos salvadores da pátria se fazendo o presente, inclusive gente que ao longo desses quatro anos praticamente ficaram sumidas e que num momento como esse querem aparecer a todo custo e muitas vezes enganando a população. Quero ressaltar aqui que houve alguns questionamentos em relação a que só agora está fazendo. Não é só agora, as instalações e manutenção de coberturas elas vêm acontecendo desde 2017. Ao longo dessa gestão foram 60, evidentemente que é poucas considerada, considerando que nós gostaríamos que todas as coberturas de ônibus tivessem cobertura, para que todas as pessoas com muita dignidade, mais um minuto presidente, por favor, pudesse aguardar o transporte coletivo numa cobertura, sem muitas vezes ficar expostos ao sol, à chuva. Evidentemente que dentro do orçamento e das possibilidades, a prefeitura, através da coordenadoria de mobilidade urbana, tem tido essa política. São muitas coisas que eu gostaria de falar, infelizmente eu não vou conseguir devido ao tempo e finalizo já aqui o meu pequeno expediente, me solidarizando com a família do servidor municipal Sampaio, recentemente nos deixou, um profissional bastante querido da Secretaria da Saúde, então, fica aqui registrado as nossas condolências a todos os seus familiares, bem como aos funcionários que sempre tiveram ali trabalhando com ele e prestando um serviço que ao longo dos anos foi muito importante para os munícipes. Obrigado. Nós que agradecemos, vereador. Solicito ao vereador Lucas Greco que assuma a presidência para que eu possa fazer uso da palavra e se prepara após a minha fala e o vereador Edson Hel. Muito boa tarde a todos novamente. Cumprimento as pessoas que estão nos acompanhando e no pequeno expediente de hoje primeiramente eu quero falar sobre alterações nas rotatórias. A primeira rotatória é do Maria Luísa e do Jardim Botânico. Na entrada do bairro Jardim Maria Luísa eu fiz uma indicação lá, por quê? Porque as pessoas que cortavam pela Cidade Jardim seguindo pela rua José Luiz Gonzales Campo Amor para a avenida Orlando Schittini quando chegava lá no final para subir para o Maria Luísa eles tinham que tinha duas alternativas e as duas alternativas perigosas a primeira entrar no sentido oposto mais popularmente conhecido como contramão sentido oposto porque lá poderia ter uma colisão frontal inclusive motociclista não faz outro caminho a não ser esse e a outra opção também não menos arriscada apesar de ser a correta ele teria que atravessar a pista duas vezes para retornar novamente para o bairro Jardim Maria Luísa então convidei o nosso secretário Nilson da pasta para ir no local mostrei o problema para ele ficamos lá algumas horas com alguns moradores e ficamos boquiabertos com o que nós vimos e presenciamos por Deus que ainda não tivemos ali acidentes gravíssimos já foi feito um projeto ali será construído uma pequena rotatória possibilitando que aqueles que estão cortando pelo Cidade Jardim no sentido Jardim Maria Luísa possa fazê-lo com segurança sua e também dos demais usuários da via no balão do Jardim Botânico não foi diferente eu vou ali diariamente está sendo revitalizado ali colocar os semáforos e havia necessidade há necessidade porque ainda está lá o bico ainda fizeram a diminuição do canteiro central o balão ali foi diminuído e quem sobe para ir para o Botânico ele tem que pegar a faixa da esquerda pegando a faixa da esquerda por favor vereador tem um desenho aí em cima traz para mim isso pegando a faixa da esquerda acho que aqui vai dar para vocês entenderem não esse daqui é do anterior não tem problema pegando a faixa da esquerda lá sobra um bico de quase um metro na frente então se nós tivermos um motociclista ultrapassando um automóvel ou se na hora ele desistir de entrar à esquerda e desejar seguir em frente sentido chácara flora ou até mesmo um automóvel gente vai dar zebra ali nós vamos ter que chorar o leite derramado fiz um encaminhamento também para o Nilson Nilson mandou de volta para mim que o projeto está certo eu não tenho dúvida que o projeto está certo está exatamente do jeito que foi projetado mas entre o gráfico né desenhado no papel e a praticidade do trânsito a gente tem que ficar com a praticidade tem que fazer uma adaptação então a prática está nos mostrando né que aquele bico lá vai levar para o juiz então amanhã estarei convidando o Nilson novamente nós iremos retornar para o local justamente para verificar ao vivo e a cores né o risco porque o número de telefonemas foi muito grande o número de contatos foi muito grande eu mandei até algumas conversas né mas a gente precisa agir antes que aconteça porque depois que perdeu uma vida ali a gente não consegue recuperar esse prejuízo jamais participei também de uma assinatura ontem né com o prefeito Adinho Silva assinatura de recapiamento e de tapa-buraco início de obras então está sendo contemplado o bairro Jardim Pinheiros o Santa Clara o Jardim América está sendo contemplado também o Jardim Cruzeiro do Sul enfim várias o Jardim Cambuí então tem várias solicitações lá que estão sendo atendidas e eu acabei participando dessa live aí junto com o prefeito né e a gente queria dizer que realmente aquilo que o Gerson falou né dentro da possibilidade quanto mais conseguir fazer melhor nós vamos ficando aqui em Quiapê muito obrigado obrigado presidente próximo vereador fazer uso vereador Edson Hel está contemplado não fala hoje próximo vereador Zé Luiz Zé Macaco e o próximo Porçane boa tarde a todos cumprimento a mesa a pessoa do presidente tenente Santana aos pares a quem nos ouve nos assiste vou começar o meu pequeno expediente falando sobre eu não trouxe as imagens né mas falando sobre trabalho de zeladoria que foi feito no Vale do Sol né nós fizemos indicações lá da limpeza da Avenida Engenheiro Prudente Fernandes Monteiro que tinha um local lá com água empossada mato na calçada uma situação que estava meia feia e foi feita a limpeza né falar também sobre os canteiros centrais né da Avenida Antônio Anário Real da parte de tapa-buraco que foi feito esses dias atrás lá também né então agradecer o prefeito Edinho né e as secretarias correspondentes ao trabalho de zeladoria feito lá na região do Vale do Sol tanto na parte do asfalto quanto na parte da zeladoria poda de árvore né como vocês podem ver um bairro uma região que está bem cuidada né está bem numa situação bem cuidadinha lá a região falo que acompanho bastante lá aquela parte né sobre até o o nosso amigo vereador Gerson aqui falou da da falta de medicamento né Gerson a sertralina e em consulta aí com a secretária Iriana Naim realmente está faltando a sertralina no posto central né e na farmácia aqui central né mas o problema é que está faltando matéria-prima desse medicamento e não tem no mercado né então é um é um problema aí que não independe só da questão da prefeitura né com relação aos outros postos a esses locais está tudo tudo ok com a medicação e e para ser justo né vou ser sincero com todos vocês não fazendo críticas né mas eu ia muito nos locais que ficavam armazenados os remédios há anos atrás eu nunca vi tanto medicamento para a população igual toveram nesse mandato do prefeito Edinho todos os postos com medicamentos abastecidos a população sendo atendida vai na UPA pega receita nos postos tem a medicação pode faltar um ou outro mas ressaltar o trabalho da secretária do prefeito Edinho com relação a essa parte da população e atinge a população mais carente mesmo e por isso que eu tenho que dar os parabéns porque a população mais carente vem sendo assistida com essa parte dos medicamentos fora a parte dessa parte da sertralina viu Gerson estou falando só da parte de medicamento então na área da saúde nós estamos temos que dar os parabéns aí ao prefeito Edinho e a secretária Eliana parte de medicamento a seriedade com que levam a saúde atende a secretária atende independente de vereador de partido de questão partidária a principal é a questão da saúde a questão é a população então parabenizar a prefeita Edinho e a secretária nesse sentido agradecer pela zeladoria que foi atendida meu tempo está acabando mas queria até fortalecer a fala do vereador Toninha do Mel mais um minuto presidente sobre a atuação nossa às vezes na câmara críticas acontecem mas é que a gente como fala o vereador a gente trabalha bastante trabalha com a população carente população que muitas vezes mais necessita de auxílio de estar próximo às vezes do mandato do vereador que todos façam isso mas a crítica ela acontece mesmo mas ela tem que vir como um incentivo uma coisa motivadora um combustível um motor a mais porque a crítica vem para aquele que trabalha para quem se mexe corre atrás briga batalha porque geralmente quem não é criticado às vezes não põe a cara para bater então a gente agradece aqueles que apoiam aqueles que aplaudem e também agradece aos que criticam porque eles acabam sendo combustível para que a gente melhore obrigado boa tarde a todos próximo vereador vereador José Carlos por Sani se prepara vereador Rafael de Ângeles boa tarde a todos quem está nos ouvindo senhores vereadores senhor presidente eu fiquei ontem recebi o recado quase a noite do falecimento de um grande amigo meu engenheiro Gilson Campani um grande empresário um grande amigo teve um infarto e infelizmente nos deixou também a surpresa muito grande do funcionário público Sampaio uma pessoa que nós gostávamos muito estava sempre conversando com ele estava ajudando na saúde meus sentimentos aí pesar toda a família hoje também é dia do advogado 11 de agosto quero cumprimentar todos os colegas advogados que sem advogado não se faz justiça parabéns a todos os colegas também teremos por favor abaixa também eu gostaria de avisá-los quem está assistindo aqui os colegas que teremos uma exposição na Sapsa de Orquídeas pessoal que trabalha conosco muito tempo vem do Paraná lindas diferentes estão convidados até sábado teremos exposição de Orquídea com todos os cuidados necessários também também quero cumprimentar a família Prado do meu amigo Silvio Prado da inauguração do CR professora Lourdes Aparecida Carvalho Prada que faleceu com 93 anos deixou um legado muito grande em nossa cidade ao Silvio seus familiares suas irmãs o nosso pesar também também gostaria de falar mais uma vez sobre iluminação pública Lucas Greco e Tenen Santana depois de 10 dias ligando que estava a luz queimada determinado bairro aqui de Araquara São Geraldo a pessoa familiar ligou para mim olha não consigo mais não venho aí eu falei me dá a liberdade de eu ligar liguei a funcionária muito educada que atendeu disse para mim Porsani está faltando peças falei não acho que eu disse que é lugar errado bem estou falando de oficina mecânica alguma coisa não iluminação pública olha é brincadeira faltando o reator faltando não sei o que aí mandou ligar para o segundo o engenheiro não estava liguei para a pessoa muito delicada e ela disse de fato estão faltando isso foi sexta-feira à tarde e no sábado de manhã tiraram de algum outro posto e colocaram naquele porque se está faltando só pode ter tirado de algum outro reator aí os caras ligavam já foi colocada a iluminação aqui falei graças a Deus então não pode a reclamação é muito grande agora uma divulgação tremenda sobre o LED a LED vai iluminar a cidade toda fala que foi a câmara municipal que aprovou é a câmara também que é culpada vai iluminar centro vai iluminar e tem que iluminar sim seu prefeito para poder enxergar os buracos que chega a noite é um problema você cai no buraco agora vem aí essa metralhada aí de conserto vai ser aqui isso aí é que nem história do gago faz aqui vai no lá vai lá vamos fazer por igual agora você pega a rua nove de julho mais uma vez eu vou falar da santa cruz até no jardim primavera senhor presidente é buraco é uma coxa de retalho o pessoal está evitando de sair pela nove de julho é verdade Paulo Landim o pessoal já reclamou com o senhor também é uma coxa de retalho a nove de julho conserta aqui buraco lá buraco aqui vamos começar pela área central aí sim eu vou dar os parabéns e também sobre a poda de árvore uma árvore cinco anos atrás teve uma poda drástica que a árvore estava contaminada a pessoa gastou um dinheirão com o biólogo e veio a multa depois de cinco anos entrou com o recurso a família indiferido entrou com o segundo com foto como está a árvore hoje indiferido então temos que tomar cuidado no tempo de pandemia a situação está difícil obrigado até a próxima vereador vereador Rafael de Ângelo fará uso da palavra se prepara vereador e vice-presidente Edio Lopes boa tarde senhor presidente boa tarde a todos os vereadores que nos acompanha em casa por esse vídeo gravado pela tv câmara ou pela rádio uniar também gostaria de começar agradecendo a gente teve a semana do jovem empreendedor na semana passada foi muito boa muito interessante fizemos pela internet um formato que provavelmente a gente deve manter e ampliar para o próximo ano então quero agradecer aos participantes no primeiro dia nós tivemos o Matheus Carvalho da Somos 4i companhia no primeiro dia também o Aurélio Saraiva do Sebrae Araraquara o Matheus falou sobre empreendedorismo na cultura e o Aurélio sobre dificuldades e soluções sempre nessa temática de empreendedorismo no segundo dia na quarta-feira passada a Eduarda Escila da Uniara falou sobre educação à distância durante a pandemia também foi um tema muito importante que nós pudemos debater e também no segundo dia na quarta-feira o Igla Generoso da Digital One Innovation falou sobre educação à distância durante a pandemia também foi um tema muito importante no terceiro dia nós tivemos praticamente seis influencers vamos dizer assim na quinta-feira que participaram conosco com vários temas importantes também a Márcia Seschini falou sobre influência digital como alternativa de empreendedorismo a Suelen Neves empreendedorismo no YouTube a Karina Bauman influencer durante a pandemia Heloísa Pádua oportunidade de empreender como influenciador digital a Deu Atanabe empreendedorismo digital no Instagram e no TikTok e a Natália Lima consultora digital como oportunidade de empreendedorismo no quarto e último dia na sexta-feira uma sala do Zoom que nós também replicamos no Instagram que eu vou explicar daqui a pouquinho foi a Emília Cassumi ela é dona da EMI aqui na Araquara falou sobre um case de sucesso EMI Perfumaria também foi muito interessante junto com a Camila Notário que disse sobre um case de sucesso doces suspiros todas essas lives estão no nosso Instagram do nosso mandato que é rafael.angeli no Instagram estão lá no IGTV ou IGTV cada um fala de um jeito esse nome inclusive as do Zoom a gente gravou e nós colocamos também no Instagram para que todos possam assistir posteriormente então você que quer saber sobre jovem empreendedor empreendedor de uma forma geral também inclusive pelas redes sociais pode assistir aos vídeos no Instagram que estão todos lá gravados gostaria de falar novamente que eu falei muito rápido na semana passada sobre o valor que foi liberado para a Ponte dos Machados nós falamos aqui no pequeno expediente da semana passada R$ 2.358.144,71 foi um pedido claro o prefeito Tedinho também esteve solicitando ao governador creio que em fevereiro mas nós como bancado do PSDB solicitamos ao Marco Vignoli nosso secretário do desenvolvimento regional desenvolvimento do interior das cidades do interior nós solicitamos para que ele ajudasse nisso também e fizesse o valor acontecer então atendendo ao pedido do nosso partido aqui em Araraquara também eles disponibilizaram esse valor e já prometeram também destinar um valor bem expressivo para a recuperação asfáltica de Araraquara para muito em breve então deve estar saindo por esses dias mais um valor de milhões também para recuperação asfáltica de Araraquara porque como o vereador Porsani mesmo disse graças a Deus nós teremos as luzes de LED em até um ano na cidade toda para a gente enxergar os buracos então quem sabe com essa recuperação asfáltica também recuperem um pouco e a luz de LED seja um algo a mais para que a gente vença a insegurança que temos em muitas ruas e bairros da cidade mas é isso a gente também enquanto vereadores a gente também busca junto ao governo do estado ao governador e aos secretários verbas para a nossa cidade porque é preciso tanto dos deputados federais deputados estaduais para que o município não fique ilhado como ficou muito tempo infelizmente nesse mandato muito obrigado boa tarde que Deus abençoe bem vereador próximo vereador agora a fazer uso da palavra será o vereador e vice-presidente Ed Lopes se prepara o vereador delegado Elton Negrini boa tarde presidente senhores vereadores que nos ouvem nos assistem e o pessoal da assessoria da imprensa soltar um slide que a gente preparou segura só meu tempo para mim enquanto se prepara então vamos lá essa casa aqui aprovou o projeto chamado projeto de lei colhendo dignidade aonde foi as hortas comunitárias essa aqui foi indicação do nosso mandato e hoje foi a primeira colheita da horta comunitária lá no Jardim São Rafael as famílias que estão aí ó pode passar nas fotos vocês vão lá com o prefeito o vereador Paulo Aninho estava lá também acho que tinha outro vereador não me lembro Tainara estava lá Toninho então é a horta plantando comunidade plantando dignidade pode passar nas fotos então com certeza esse foi o piloto com auxílio do DAI também vai ser outro ser plantado lá na região do Vale Verde lá no condomínio dos Oitis e a qualidade desses produtos com certeza é um ganho para as pessoas que ali labutam e com certeza levar um alimento de qualidade principalmente sem agrotóxicos plantado pela comunidade então tremendo um trabalho outro slide pode passar o próximo é civilar no na usina de tratamento de resíduos sólidos é a estação de tratamento de resíduos sólidos da construção civil do município de Aracora onde nós fizemos até um vídeo e esse vídeo para falar para a população como funciona isso hoje nós temos espalhado pela cidade 10 entrepostos o 11º vai ser inaugurado essa semana lá no Maraíso foi uma indicação que nós fizemos também é esse todo o material que é levado nesse entrepostos ou seja dos moções de entulho é levado para essa estação de tratamento não só essa estação de tratamento também o que é recolhido nos terrenos baldios nas ruas que a população joga você tem uma noção como é que é feito é separado é troturado é moído a madeira está sendo usada principalmente para combustível para algumas empresas ou questão de entulho está sendo usada de pedras para construção principalmente algumas coisas do DAE jogar nas ruas também que precisam e também ali recebe lâmpada pneus várias outras coisas que é reciclável que não são reciclados e tem que ser descartado no geral isso é um custo para a prefeitura e a população e às vezes não tem responsabilidade e joga a qualquer canto a prefeitura gasta por mês nada nada quase 300 mil reais só para recolher esses materiais que é espalhado pela cidade como um todo e a prefeitura não recebe nada por isso e ela gasta recolhendo para dar a destinação final e os galhos as árvores as folhas de árvore também a triturada e levada para se fazer a compostagem que está sendo usada nos assentamentos e está sendo usada para os pequenos produtores rurais que queiram esse material então é um trabalho feito pelo departamento autônomo de água de esgoto e ambiental junto com certeza é um ganho para a nossa cidade é que o tempo é curto falar rapidamente hoje eu estive também lá no Vale Verde onde foi inauguração do CR na professora Lourdes Aparecida Padana indicação do vereador Jeff Schiaxuda estava presente representei a Câmara Municipal presidente estava lá o vereador Elias o vereador Roger Mendes o Jeff Schiaxuda a Tainara o Paulo Andinho e o Toninho do Mel então com certeza quem ganha aquela comunidade lá do Vale Verde porque realmente as crianças que lá que vai ser atendida naquela unidade com certeza vai ser uma segurança e uma tranquilidade para os pais ter uma educação próxima onde possa levar os seus filhos então é isso eu agradeço mais esse dia obrigado e boa tarde a todos bem vereador o próximo vereador a fazer uso da palavra agora o vereador e primeiro secretário Lucas Greco se prepara o vereador Paulo Andinho boa tarde senhor presidente nobres vereadores quem nos ouve nos assiste eu falando de lâmpada queimada eu vou aproveitar essa essa fala aqui no momento dia 21 do 7 a minha lâmpada estava intermitente em frente da minha casa 21 do 7 21 de julho eu fiz a ligação peguei o protocolo enfim e aguardei não aconteceu a substituição aí depois no dia 4 eu liguei que realmente não foi feita a substituição porque está intermitente acho que chegar lá estava ligada pensou que não estava sendo substituída aí no dia 6 do 8 no dia 4 eu liguei no dia 6 do 8 substituíram a lâmpada queimada mas eu tenho mais dois protocolos na mesma data 21 do 7 que até agora não foram realizados entendeu mais dois protocolos estão no meu gabinete que até agora não foram feitas as substituições eu realmente eu liguei também é o 0800 770 1515 a informação que eu tive realmente está faltando no material mas tudo bem vamos acompanhar se essas substituições vão acontecer outra coisa que eu quero falar também muitos não sei se está acontecendo com os senhores vereadores no vosso gabinete alguma ligação que estão recebendo a população os munícipes estão ligando no gabinete ligaram para mim vários ligaram para mim que são exames de alta complexidade e consultas emergenciais que tem que ser feitas e está tendo dificuldade de agendamento ligam lá e realmente explicam eu acredito na capacidade da doutora Eliana Unainha secretária de saúde muito capaz mas ligam lá e falam devido à pandemia não está tendo atendimento eu acho que uma coisa não pode não pode acontecer dessa forma entendeu atendimentos emergenciais de alta complexidade são casos realmente necessários de ser atendido exames laboratoriais seja o que for ressonância seja o que for pessoa que vir do SUS realmente precisa Gerson não pode ficar esperando não pode jogar culpa na pandemia porque não não dá não dá gravamento na pandemia vai dar gravamento na outra situação não é verdade? então nós precisamos realmente atender faltando gastro e outras complexidades que a pessoa está tendo aí e não estão conseguindo agendar consulta e nem exames também viu Paulo? dá uma olhadinha isso para nós lá para poder contribuir com a população que realmente estão carentes desse atendimento a pandemia é um caso e assunto de alta complexidade que não seja pandemia também é um caso emergencial também tá bom Paulo? então nessa situação agora eu quero parabenizar também esse asfalto aí que o senhor falou aqui presidente Jardim Pinheiro Jardim América Jardim Cruzeiro do Sul Santa Clara Jardim Brasil parabéns aí pela população que vai ser contemplada com esses atendimentos assinatura de serviço já foi autorizado já né então com certeza já começou no Cruzeiro né algum pessoal morador do Cruzeiro já me ligaram agradecendo o recap está sendo feito lá então também quero aproveitar nessa oportunidade e parabenizar o dia do advogado a todos os advogados né parabenizar todos os advogados tem uma frase aqui o advogado é indispensável à administração da justiça sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei da constituição do artigo 133 então parabéns a todos os advogados muito obrigado boa tarde a todos muito obrigado próxima vereadora vereadora Tainara Faria desculpa Paulo Lodin se prepara Tainara Faria agora ficou bom quero saudar o presidente Santana mesa vereadores eu acho que eu nunca toquei nesse assunto aqui nessa casa eu acho que a função do vereador é fiscalizar cobrar mas não constrangir eu quero me solidarizar com a secretária de esporte a Milena Milena estou com você porque teve um vereador dessa casa é função fiscalizar é função cobrar mas não constrangir é função é função dele e esse vereador foi até ver uma uma demanda é justo ele ver a demanda e ligou para ligou ligou para a secretária e colocou a voz da secretária nas redes sociais eu acho que isso é constrangedor falo mais uma vez função do vereador fiscalizar cobrar mas não constrangir secretária de esportes Milena minha solidariedade com você boa tarde a todos muito bem vereador antes de chamar a Tainara eu gostaria de fazer um registro aqui chegou aqui ao meu conhecimento que o transformador da rua Padre Duarte entre as avenidas Seijó e Bonifácio foi que pegou fogo e acabou provocando dano na fibra ótica por isso que nós estamos sem a transmissão aí a mais com a palavra agora a próxima vereadora Tainara Faria muitíssimo obrigada senhor presidente tenente Santana ao qual saúdo nesta tarde em seu nome saudar todos os vereadores muito boa tarde Araraquara mais uma alegria imensa conversar com vocês nesta tarde eu acho que nós temos uma pequena novidade para vocês mas muito importante para o nosso mandato mostrar para vocês aí pode passar por favor Mari que nós lançamos o site com o compilado de todas as informações que vocês precisam encontrar sobre o nosso trabalho então você que deseja acompanhar diariamente nossas matérias o nosso trabalho inclusive o site foi alimentado com matérias produzidas pelos profissionais da Câmara e nós alimentamos também com matérias nossas quem quiser conhecer o nosso site nós fizemos uma live de lançamento que explica todo o site como mexer nele como chegar nas informações então nós temos um link com o portal da transparência que ele cai direto no CIAVE onde vocês podem pesquisar todas as nossas proposituras de lei indicações ofícios requerimentos nós temos também todas as nossas pautas defendidas que são elas direitos sociais direitos das mulheres dos negros e negras da comunidade LGBT da infância da juventude estamos preparando mais uma base para cultura esporte pessoas com deficiência mas nós temos aí uma galeria de fotos que está sendo atualizada também porque são mais de 5 mil fotos neste último período dos 3 anos e pouquinho que nós estivemos aqui na Câmara mas para quem quiser conhecer este site é o www.tainarafaria.com.br a gente sabe que a gente posta para vocês no Instagram no Facebook mas as informações elas ficam meio perdidas pelo site vocês conseguem linkar todas as nossas atividades inclusive o site logo de cara tem para vocês agendar agenda conosco no gabinete um link que manda direto para o nosso WhatsApp do mandato e um link que mostra a nossa agenda diária tudo que trabalhamos diariamente vocês conseguem acompanhar também pelo nosso site quem quiser saber um pouco mais entra no nosso no nosso Facebook na página verificada Tainara Faria 13 dá uma olhadinha lá na live que foi feita com o gabinete online onde nós explicamos tudo aquilo que vocês precisam saber sobre as nossas atividades e como mexer no nosso site além disso quero usar esses últimos minutos que me restam e aí eu já agradeço muito a Mari que está colocando aí para vocês as nossas redes sociais WhatsApp Instagram Facebook e Twitter WhatsApp 982215417 vocês conseguem acessar e conversar conosco e as outras redes arroba Tainara Faria bom agora sem as imagens quero agradecer assim algumas falas aqui são muito oportunas né o Paulo foi muito feliz quando ele diz que nós devemos sim fiscalizar e não constranger talvez algumas pessoas tenham se perdido no exercício da função e nós não podemos nos permitir que façamos isso uma vez um padre muito querido tenente disse que na nossa vida nós temos que construir pontes e não muros que nós devemos dialogar com as pessoas e tudo aquilo que é feito para autopromoção não funciona não serve hoje com a nossa formação em direito inclusive querendo aí saudar todos aqueles que cursaram direito tenente por Sani todos os colegas de profissão doutor Elton Negrini que é delegado todos aqueles que nos acompanham nos assistem e a boa notícia de hoje para me brindar o dia do advogado que assim sou nós acabamos de receber aí na prefeitura mais um milhão e meio para o combate ao covid-19 então mais uma verba emergencial que vem para combater o covid neste período de pandemia e por que que eu estou dizendo isso linkando com não podemos construir muros nós temos que construir pontos porque algumas pessoas se perderam no exercício da função tantas outras estão tentando adentrar a esta casa de leis por motivos e prometendo para a população coisas que elas não podem fazer isso é muito grave porque fala que nós não estamos fazendo mas nós nunca vamos fazer porque nós não podemos fazer não é a nossa função então eu que muitas vezes trouxe aqui sim problemas de zeladoria da cidade né problemas de manutenção dos bairros dos próprios públicos e fui atendida porque construí uma ponte com executivo e não um muro e é um executivo que atende esta casa de leis hoje venho trazer mais um milhão e meio para essa cidade totalizando aí quase quatro milhões de emendas nesses três anos de função o posto de saúde que nós construímos com a verba enviada pelo deputado Carlos Zaratini o qual enviou mais este um milhão e meio é muito mais do que qualquer buraco que se possa tampar e um dia abrir é política pública de qualidade resposta do orçamento participativo para a sociedade é disso que nós estamos falando uma política séria competente e dinâmica não de brincadeira muito obrigada a todos e todas uma ótima semana para nós próximo vereador a fazer uso da palavra e último orador vereador o pastor Elias Chediek o pastor está contemplado boa tarde a todos o presidente caros colegas começo aqui já parabenizando então o dia do advogado hoje diretoria da UAB os nossos colegas aqui advogados em especial meu filho minha esposa também hoje participamos lá da inauguração do centro de reeducação e recriação professora Lourdes aparecida Carvalho Prado uma pessoa fora de série excepcional muito já cantada pelo nosso escritor Inácio Loyola e aí o nosso amigo Silvinho Prado com a figura da mãe a Maria sua irmã e as filhas da dona Lourdes e com Fábio também neto da dona Lourdes eu tive oportunidade numa fase da vida dela já bem debilitada a família me pediu que eu levasse comunhão então a gente estava levando Cristo para ela durante essa fase com certeza está no céu porque fez um excelente trabalho aqui as fotos seguintes aí realmente são algumas fotos do CE foi muito bem construído são cinco salas que existem lá pode passar a próxima aí são as salas descobrimos também algum probleminha que estava com a hora que chove está impulsando água em algum lugar mas já foi passado para a administração mas parabenizar a administração pela construção mortes por covid na região da DRS 3 são todas essas cidades aí vocês estão acompanhando aí desde Borborema lá com o caso até São Carlos com 28 casos passando por Araraquara com 19 isso até o dia de ontem são 122 então casos na DRS e o próximo slide mostra aí então dos 19 que já faleceram aqui em Araraquara está aí por idade né 35 41 41 49 50 53 e vai embora são 68% então deles maiores de já idosos né maior de 60 anos e 32 abaixo só para conhecimento e o próximo aí então são casos de convívio por semana em Araraquara então o alarme é que está crescendo demais o fato de crescer de um lado é positivo vou mostrar na próxima foto próxima foto eu já mostrei várias vezes né a capacidade do sistema essa linha pontilhada branca e as possibilidades né estourando lá em cima fora da capacidade o gráfico vermelho e amarelo o verde tangenciando e o preto é da forma que a gente estava indo muito devagar com uma capacidade ociosa do sistema de saúde e que a gente ia levar aqui anos né para ficar comércio parado tudo parado então o importante é ter adequação para enfrentar o covid aí na estruturação da saúde no distanciamento mas com o comércio funcionando próximo por falar em comércio funcionando vai aí uma crítica construtiva horário do comércio das 10 às 16 são 6 horas o difícil é o funcionário que vai trabalhar ele vai ter que almoçar 9 horas da manhã para sair 16 ou então a hora que ele sair ele vai almoço janta sei lá o que e o distanciamento das mesas né um metro e meio é a organização mundial de saúde que orienta para que as pessoas se distanciam um metro e meio o distanciamento das mesas no antigo decreto era 2 metros agora passou para 4 metros quer dizer não há restaurante que tenha salão que vai ficar 4 metros de costa um para o outro então a sugestão é que volte pelo menos uns 12 2 metros a quantidade de pessoas também por mesa duas pessoas eu vou levar minha família minha filha eu minha esposa já não posso sentar na mesma mesa quer dizer é um troço difícil e mesa na calçada também não talvez temendo aglomeração mas o fato é que ao ar livre a dissipação é grande é muito mais fácil o próximo aí uma indicação também sobre mudas de vandalismo na avenida professor Jorge Corrêa e o próximo o projeto ilumina Araraquara também estou pedindo para que a prefeitura nos encaminhe todo o projeto o próximo o reá pelo Líbano também né nossa colônia muito grande aqui em Araraquara e no Brasil próximo de pai para filha uma homenagem ao meu pai que eu fiz há algum tempo atrás né Paulo Elias Antônio e finalizando então eu e minha casa serviremos ao senhor Papa Francisco muito obrigado uma boa tarde a todos muito bem vereador encerrado então o pequeno expediente antes de fazer a chamada regimental eu gostaria de solicitar autorização dos senhores vereadores para nós passarmos aqui também uma homenagem aos advogados né a todos aqueles que exercem advocacia os que não exercem aqueles que pertencem a essa casa assim como nossos procuradores né que são formados aí em direito doutor Rodrigo doutora Patrícia cumprimentar aí por Sani cumprimentar o delegado doutor Negrini cumprimentar também a Tainara Faria né o Caio o próprio Valdemar enfim todos aqueles que de uma forma ou de outra né são aí seguir o caminho o ramo do direito em si cumprimentar também se vocês me permitem meus filhos né que são advogados atuantes a Carolina e o João no dia de hoje comemora-se o dia da advocacia e aqui na cidade de Araraquara comemora-se igualmente o dia de defesa das prerrogativas da advocacia de Araraquara é uma lei municipal aprovada por esta câmara na sessão de hoje o presidente da UAB em Araraquara o advogado doutor Tiago Romano pede autorização desse plenário para fazer o uso da palavra e reiterar a importância do advogado e das prerrogativas profissionais na defesa do cidadão a atividade da advocacia é fundamental para a formação e o exercício pleno da cidadania tanto que a advocacia é a única habilitação profissional que constitui pressuposto essencial a formação de um dos poderes do Estado o poder judiciário a advocacia é a garantia do Estado democrático e de direito da cidadania não existe justiça sem a presença de um advogado cumprimento aí a todos e vamos aí assistir agora esse documentário gravado aí pelo doutor Tiago Romano que gostaria de estar aqui hoje ao vivo e a cores mas dada o ato que foi aprovado para todos eu pedi para que ele gravasse um vídeo que com a autorização dos senhores vereadores nós iríamos passar aqui na sessão de hoje por favor muito boa tarde toda a profissão toda a profissão é importante mas a atividade da advocacia ela é diferenciada ela está estabelecida na Constituição Federal de 1988 no seu artigo 133 como um dos pilares da democracia lá está esculpido sem advocacia não se faz justiça então a figura do advogado é muito importante então o advogado tem que ser respeitado o seu trabalho tem que ser valorizado por quê? que toda vez que o trabalho do advogado o trabalho da advocacia não é valorizado é desrespeitado automaticamente quem sofre o prejuízo é o cidadão porque o cidadão se vale do advogado para se fazer a justiça então toda vez que você viola uma prerrogativa profissional do advogado automaticamente você está faltando com a Constituição para com aquele cidadão e aproveitando a oportunidade hoje dia 11 de agosto durante todo o mês de agosto nós comemoramos o dia da advocacia e no município de Araraquara nós temos a lei que comemora todo mês de agosto o dia da conscientização e da garantia contra a inviolabilidade das prerrogativas da advocacia projeto de lei de autoria do ex-vereador João Farias e que anualmente nós comemoramos na Câmara Municipal em parceria entre a OAB e a Câmara a Casa Legislativa esse ano por conta dessa pandemia do Covid-19 não podemos fazer essa sessão presencial mas gostaria de deixar esse registro público toda vez que um advogado uma advogada ele tem violado a sua prerrogativa quem sofre o prejuízo é o cidadão é a própria o próprio Estado Democrático de Direito que sofre esse prejuízo a violação à cidadania então muita gente fala que as prerrogativas profissionais são privilégios mas não são privilégios são as ferramentas pelas quais o advogado o advogado vai poder exercer com imparcialidade e independência a sua profissão então no mundo que nós vivemos nesse momento de tantas incertezas trazidas principalmente por essa pandemia a figura do advogado do Estado Democrático de Direito é muito importante então gostaria de parabenizar a advocacia de Araraquara agradecer mais uma vez o espaço aberto e dizer que viva a democracia viva a cidadania e parabéns aos advogados de Araraquara e região por um dia tão importante igual de hoje muito obrigado esse foi o registro que foi gravado pelo doutor Tiago Romano ele que é presidente da OAB de Araraquara que juntamente com a sua diretoria juntamente com os advogados que fazem parte da OAB estão desenvolvendo um excelente trabalho e em nome deles eu cumprimento todos os advogados do município do Estado e do nosso país muito bem agora vamos passar a ordem do dia solicito ao vereador Cabo Magalver vereador segundo secretário que proceda a chamada regimental dos senhores vereadores Toninho do Mel presente Edio Lopes presente Edson Hel presente Elia Cheidieta presente delegado Elton Negrini presente Cabo Magalver presente Gerson da Farmácia presente Jefferson Hachuda presente José Carlos Corsani presente José Luiz Zé Macaco presente Juliana Damos presente Lucas Greco presente Tenente Santana presente Paulo Landim presente Rafael de Ângeles presente Pastor Raimundo Bezerra presente Jorge Mendes presente Tainara Faria presente solicito ao vereador Lucas Greco vereador primeiro secretário que proceda a leitura dos requerimentos de inclusão da ordem do dia requerimento interessado prefeitura do município de Araraquara processo 224 barra 2020 projeto de lei 175 barra 2020 assunto dispõe sobre os requisitos e os procedimentos para a título gratuito em prol do interesse público primário autorizar o uso de bens móveis do município e disponibilizar serviços de transporte de pessoas e da outras providências em discussão encerrada a discussão os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão aprovado o próximo item requerimento interessado prefeitura do município de Araraquara processo 225 barra 2020 proposição projeto de lei 176 barra 2020 assunto dispõe sobre os procedimentos para obtenção de autorização de uso de espaços públicos culturais para a realização de eventos artísticos culturais em discussão encerrada a discussão os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão aprovado o próximo item requerimento interessado prefeitura do município de Araraquara processo 229 barra 2020 proposição projeto de lei 179 barra 2020 assunto denomina evandro manuel tomás nicondinha a quadra poliesportivo da área de lazer dirce cruz vitensino localizado na rua walter pazenon sem número jardim del rei em discussão encerrada a discussão os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão aprovado o próximo item requerimento interessado prefeitura do município de Araraquara processo 230 barra 2020 proposição projeto de lei do 180 barra 2020 assunto ratifica abertura pelo poder executivo do crédito adicional extraordinário previsto no decreto 2328 de 30 de julho de 2020 e da outras providências em discussão encerrada a discussão os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão aprovado o próximo item requerimento interessado prefeitura do município de Araraquara processo 231 barra 2020 proposição projeto de lei 181 barra 2020 assunto autoriza o poder executivo a abrir um crédito adicional especial até limite de 100 mil reais para a aquisição de equipamentos para a fundação TOC e da outras providências em discussão encerrada a discussão os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão aprovado o próximo item requerimento interessado prefeitura do município de Araraquara processo 232 barra 2020 proposição projeto de lei 183 barra 2020 assunto autoriza o poder executivo a abrir um crédito adicional especial até limite de 200 mil reais para custeio da associação de atendimento educacional especializado e da outras providências em discussão encerrada a discussão os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão aprovado requerimento interessado prefeitura do município de Araraquara processo 233 barra 2020 proposição projeto de lei 183 barra 2020 assunto autoriza o poder executivo a abrir um crédito adicional suplementar até o limite de 50 mil reais para aquisição de equipamentos e materiais permanentes para adequação de espaços públicos da incubadora pública descentralizada da economia criativa e solidária e da outras providências em discussão encerrada a discussão os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão aprovado próximo item encerrado então terminada a leitura dos requerimentos de inclusão a ordem do dia passa a contar com 10 itens item número 1 item número 1 única discussão em votação maioria simples votação simbólica interessado vereadora Juliana Damos projeto de lei 168 barra 2020 denomina a avenida da Leopoldo Ângelos Lemos Sgarbi a via pública da sede do município conhecida como avenida D do loteamento denominado residencial Monte Carlo com início na rua B Eterno na avenida marginal no mesmo loteamento em discussão encerrada a discussão os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão aprovado o próximo item item 2 única discussão em votação maioria simples votação simbólica requerimento 576 barra 2020 vereadora Tainara Faria requer observar os artigos 211A do regimento interno que fique constantes analisadas a casa de leis a matéria publicada no jornal Folha da Cidade datada 29 de maio de 2020 intitulada Araraquara integra a lista de municípios transparentes com gasto da covid-19 em discussão encerrada a discussão os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão aprovado o próximo item item número 3 única discussão em votação maioria simples votação simbólica requerimento 604 barra 2020 interessado vereador cabo Magalverre requer a comissão de justiça legislação e redação nos termos do artigo 211A regimento interno que fica os anos anais dessa casa de leis a matéria postada no jornal Folha da Cidade de Araraquara feita por Rodrigo Coutinho Sossolotti em 21 de maio de 2020 na página 6 intitulada Judete Costa Vieira Sossolotti a minha rainha é a rainha do futebol em discussão encerrada a discussão os vereadores estiverem de acordo permaneçam como estão aprovado o próximo item item número 4 única discussão em votação maioria simples votação simbólica interessado prefeitura do município de Araraquara projeto de lei 175 barra 2020 dispõe sobre os requisitos e os procedimentos para título gratuito em prol de interesse público primário autorizar o uso de bens móveis do município e disponibilizar serviço de transporte de pessoas e da outras providências em discussão se inscreve o vereador Paulo Landim encerrado aí as inscrições com a palavra vereador Paulo Landim Edilopes se inscreveu Edilopes se inscreveu vereador Edilopes também se inscreveu esse projeto de lei dispõe sobre requisitos e os procedimentos para título gratuito em prol do interesse público primário autorizar o uso de bens móveis do município e disponibilizar serviços de transporte como é sabido são diversas entidades associações comunidades que solicitam para o desenvolvimento dos seus místeres ao apoio do município no ponto constitui uma das mais frequentes formas de solicitação de tal apoio a disponibilização de meios estruturas para a realização das diversas atividades carreadas por tais entidades associações comunidades dentre as quais se destaca a utilização de bens do município e prestação de serviços de transporte nesse sentido reportando-nos principalmente a lei orgânica do município de Araraquala LOMA são diversos fundamentos que viabilizam o atendimento de tais solicitações exemplificativamente competência do município artigo 16 da LOMA realizar programas de apoio a práticas desportivas promover cultura lazer fomentar as atividades econômicas sociais em todas as suas formas inclusive artesanal sob perspectiva generalizante vindecia-se que na verdade a atuação do município enquanto apoiador das entidades e diversas entidades associações comunidades encontra como fundamento maior a realização do interesse público entendido aqui não como interesse do órgão público município em específico mas sim como os indisponíveis interesses que são resguardados pelos direitos e garantias fundamentais dispostos em nosso ordenamento jurídico obrigado vereador e vice-presidente Edir Lopes senhores vereadores essa lei é uma lei que vem regulamentar essa casa acho que todo mundo sabe na casa na imprensa sociedade como um todo é a questão do transporte às vezes alguma entidade pedia transporte outra pedia barraca outra pedia som e ônibus então essa lei ela vem para regulamentar só que é uma lei que eu entendo aqui foi bem construída até com parceria até com o Ministério Público que foi um dos que provocou essa discussão nesse sentido e às vezes a gente fala mas será que precisa às vezes eu vou te falar uma coisa para vocês às vezes necessita não só uma entidade mas uma família às vezes para se proporcionar tomara que resolva porque principalmente vamos falar o caso de velório hoje nós temos os velórios aqui na região central e às vezes precisa enterrar o seu ente querido lá no cemitério dos Britos às vezes e não tem o que a família não tem um carro não tem como se locomover e às vezes precisa realmente o poder público disponibilizar um transporte para que possa levar a família nesse momento então a proposta de se construir o velório municipal lá naquele espaço que eu acho que eu tive em outros municípios acompanhando alguns velórios presidente e a maioria dos municípios estão adotando essa prática mesmo o velório tem que ser realmente dentro do cemitério ou ao lado do cemitério se você pegar hoje você vela o corpo aqui você tem que ir em carriata ou passeata lá para os Britos lá para o Parque dos Lírios para outros lugares tem que ter cada cemitério ou cada entidade que trabalha com a questão de as funerárias se construir e se organizar e construir elas mesmas esses espaços dentro dos cemitérios para que possa atender não precisa atravessar a cidade não precisa disso porque transporta a família às vezes nesse momento precisa estar ali já vai ser sepultado dentro do cemitério então isso espero que atenda a necessidade da nossa população como um todo pois não presidente só para como você sempre fala contribuir para o debate realmente você foi muito feliz quando você fala que essa lei ela vem ao encontro da necessidade de regulamentar o que muito já se fazia ou então que se deixava de fazer por falta de uma regulamentação eu me recordo por sendo que há pouco tempo um condomínio de casas pediu emprestado para a prefeitura aquele palco aquele palco móvel que nada mais é do que uma carreta e que eles iam fazer um evento lá e pediam para que a prefeitura mas como era num perímetro interno de uma de um condomínio acabaram decidiram por não emprestar justamente porque não havia amparo legal então imagina quando se fala aqui ó entidades associações e comunidades matou né aquele problema que se tinha e muitas das vezes o executivo quer ceder quer emprestar quer arrumar quer contribuir mas infelizmente acaba não tendo um amparo legal e poderá ser cobrado para isso aí então eu acho que é uma coisa que vem a regulamentar um pouco do que já se fazia e também abrir espaço para que se faça mais né para ajudar a nossa comunidade é o patrimônio público né de propriedade dos munícipes né que será utilizado por eles e tivemos aqui também o caso do Zé Luiz né há pouco tempo que ao intermediar aí a prestação o empréstimo aliás de uma mesa de umas cadeiras ficou né tão criticado por isso e acabou sendo e realmente houve uma parafernália de comentários só porque não se falava ou não se pensava na legalidade só para mim concluir e agora não acredito que já está né mas agradeço aí uma parte gente até para até bom falar isso porque assim e a prefeitura precisa estar atenta nisso mesmo porque eu vi vários momentos entidades que se desregulamentada ou entidade que já foi extinta e às vezes as pessoas encaminhavam um ofício usando o CNPJ que não tinha mais usando coisa que não tinha mais então é a própria população também que precisa se atentar a isso e a prefeitura também se atentar as pessoas às vezes não estão formalizadas não estão regulamentadas e querem usar o nome numa entidade que às vezes não existe e que não é verdade também é isso que às vezes o poder público também a comunidade paga um preço porque outras pessoas querem ser espertas também houve aí um registro em cima da hora do Edio Lopes e também questão de justiça do Zé Luiz é macaco pode ir bom esse é um projeto importante deixou muito claro as formas que tem que ser feitos os pedidos não é presidente até o senhor relatou muito bem aí e o meu comentário era sobre isso antes chegavam esses pedidos não tinham uma regulamentação clara de como eram feitos os pedidos inclusive da parte dos bens móveis do transporte que acabou até sendo numa conversa que eu tive com o promotor o que seria o interesse público seria só as entidades seriam associações clubes então criou-se todo esse impasse porque não tinha uma definição do que seria esse interesse público na parte dos transportes tivemos na verdade essa passagem que o senhor mencionou de empréstimos de alguns bens móveis para aquela finalidade então agora com essa regulamentação a coisa fica bem bem clara tanto para quem pede e para quem faz a solicitação e a parte do transporte também que é muito importante as entidades estavam sofrendo muitas pessoas sofrendo porque precisavam realmente dessas conduções do transporte e tinha essa problemática que precisava resolver através desse projeto de lei então foi numa época até muita polêmica até ressaltando que na minha conversa que eu tive no momento lá desses acontecimentos foi levantado essa questão porque muitos pedidos muitos pedidos e para sorte para espanto nosso pedidos que acabou causando essa certa estranheza porque uma coisa tão pequena e precisava regulamentar porque tinha muitos pedidos diversos tipos de pedidos e por até por estranheza esse pedido que foi feito na ocasião foi uma coisa até pequeníssima até com os pedidos que tinham no momento então até por isso que falou tem que regulamentar mesmo porque o seu não é um caso o que aconteceu daquele pedido não foi um caso isolado e muitas coisas precisavam ser regulamentadas então essa lei veio para corrigir todos aquelas pequenas detalhes que davam um duplo entendimento no que seria o bem de uso e as dúvidas agora está tudo explicadinho deixou tudo esmiuçado aqui detalhando o que é o bem de uso comum obrigado boa tarde a todos encerrado então a discussão passaremos agora a votação do projeto a votação é simbólica a maioria simples única discussão é votação os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão os contrários se levantam o projeto foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes registrando aí a ausência do delegado Alton Negrini e também do vereador Edson Hel e do vereador Rafael de Ângeli próximo item 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 número 5 única discussão em votação maioria simples votação simbólica interessada prefeitura do município de Araraquara dispõe sobre os procedimentos para obtenção de autorização de os espaços públicos culturais para a realização de eventos artísticos culturais em discussão se inscreve o vereador líder do governo nessa casa o vereador Paulo Lundin se inscreve novamente o vereador e vice-presidente Ed Lopes também se inscreve o vereador Toninho do Mel com a palavra se inscreve o vereador José Carlos Porçani e o Roger Mendes e eu também e o vereador Lucas Greco mais alguém com a palavra o vereador Paulo Lundin esse projeto de lei dispõe sobre os procedimentos para obtenção de autorização de uso de espaços públicos culturais para a realização de eventos no ponto presidente projeto de lei se presta cumprir o pacto do tópico 7 da autorização de uso de espaços públicos para eventos culturais do termo de ajustamento de conduta afirmado no âmbito de inquérito civil com trâmite junto ao Ministério Público do Estado de São Paulo em anexo à propositura a apresentação da tal propositura se ampara nos mesmos motivos que desejaram a apresentação do substitutivo substitutivo número 2 do projeto de lei número 357 de 2019 após a revisitação de supra-visinado do termo de ajustamento de conduta fora constatado que o objeto da presente propositura não havia sido tratado no âmbito daquela propositura legislativa ou de modo mais amplo no âmbito de qualquer propositura legislativa outro sim na medida que não havia pertinência temática para sua inclusão no mencionado substitutivo número 2 do projeto de lei 357 de 2019 o Executivo optou para realizar sua vinculação e propositura distinta obrigado com a palavra vereador e vice-presidente Ed Lopes presidente outro projeto dispõe sobre o procedimento para a abstenção e autorização de os espaços culturais para a realização de eventos artísticos e culturais eu acho que essa lei ela vem regulamentar várias coisas que realmente precisava primeiro existe espaços no município que são espaços gratuitos e são espaços que às vezes cobram para se fazer um evento então está aqui de zero até 100 unidades fiscais do município responsabilidade tanto faz de um como outro disponibilização de banheiros químicos para frequentadores do evento do espaço caso disponha da tal infraestrutura e principalmente uma lei que nós apresentamos nessa casa aqui que até não está aqui que nos eventos culturais do município tem que ter banheiro adaptado para pessoas com necessidades especiais também disponível de equipe de segurança armada não armada tem que ter no espaço distribuição de material de consumo e de geração de frequentadores do evento e uma outra coisa que eu acho essencial realização de limpeza e de ação do espaço público cultural posteriormente na realização do evento do espetáculo o que que acontecia vários eventos que acontecia na cidade e vamos ser francos vários eventos punho religioso punho do esportismo isso aqui terminava o evento a responsabilidade da limpeza da oradoria ficava por conta de quem? do município então está aqui uma lei regulamentando os espaços as pessoas entraram nesse espaço artístico principalmente que não cobre não tem valor livre acesso para todo mundo então ela tem vários direitos aí tem também não pode desistir funcionários públicos então várias questões aqui eu acho que vem regulamentar uma lei que realmente precisa ser espaço tem prazo para a pessoa protocolar se vai ser individual se vai ser coletivo se vai ser entidade aí a prefeitura que vai analisar e vai saber se é gratuito ou se não é e a responsabilidade realmente não pode ficar só para o município principalmente nos eventos do município que usa espaço vou dizer de novo banheiro químico limpeza que a gente via acontecia os eventos as pessoas terminavam e embora ficava toda aquela sujeira o vento era no sábado ficava sábado domingo na segunda-feira a prefeitura às vezes tinha que ir lá disponibilizar uma equipe para fazer uma limpeza daquele local a responsabilidade está aqui que seja de quem está organizando seja evento que ela pagou ou não pagou mas a responsabilidade tem que ser de quem organizou o evento então a prefeitura vem regulamentar os espaços artísticos os espaços culturais que a gente precisa de cultura com certeza mas que tenha também uma cultura com responsabilidade principalmente uma responsabilidade ambiental uma responsabilidade onde as pessoas possam ir com esses espaços com responsabilidade se não teve as pessoas que estavam lá os organizadores que tem infelizmente ou felizmente arcar com esses ônus e bônus onde se organiza um evento então é isso espero que essa lei venha com certeza para contribuir para os nossos eventos seja cada vez mais e melhores o nosso município com a palavra vereador José Carlos Forçani contemplado vereador Roger Mendes também contemplado o vereador Lucas Greco também contemplado eu também gostaria de falar que vem em boa hora essa regulamentação dando a obrigação para aquele que utiliza ou mandar pagar para fazer ou fazer o serviço porque aqueles que moram perto principalmente ou que passam pelo local não são obrigados a consumir mau cheiro sujeiras e etc e tal eu acho que está de parabéns o envio desse projeto é o número 176 que dispõe sobre os procedimentos para obtenção de autorização de uso de espaços públicos culturais para a realização de eventos artísticos culturais a votação terminado aí a fala a discussão do projeto como sua votação ela é simbólica a maioria simples única discussão e votação os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão aprovado por unanimidade dos vereadores próximo item declaração de voto do vereador Roger Mendes mais alguém vai declarar a vota pode estar aqui a oportunidade para ressaltar a importância desse projeto dos espaços culturais bem como também do transporte do anterior era uma regulamentação que a maioria era favorável vinha cobrando isso do governo municipal então a gente agradece e parabeniza isso na verdade está colocando a casa em ordem então parabéns próximo item item número 6 única discussão em votação maioria simples votação simbólica interessado prefeitura do município de Araraquara projeto de lei 179 barro 2020 denomina evandro manuel tomás nicondinha aquada poliesportiva da área de lazer dirce cruz item 5 localizar na rua Walter Pazenon sem número jardim del rei na sede do município em discussão se inscreve vereador paulo londin encerrado as inscrições com a palavra paulo londin esse projeto de lei denomina evandro manuel tomás nicondinha aquada poliesportiva da área de lazer diz cruz 25 localizada no jardim del rei na sede do município eu vou ler um pouquinho o currículo do nicodinha nicodinha ele jogou ele jogava o esporte amador ele chamava-se evandro manuel tomás ainda criança migrou do estado do parará parará laquara com seus familiares se estabeleceu na área rural no entorno da fazenda catapane aos 10 anos evrando e seus familiares mudou-se para o del rei assim foi passando o tempo evrando com ele seu ciclo de amizade ganhou o apelido nicondinha nicondinha cresceu jogando bola antigamente o campo do del rei era o rapadão mas como era prazeroso os momentos de descontração ao lado de nicondinha nicondinha o que o pessoal falava que era muito bom de bola futebol rapadão rapadão é futebol não tem rapadão basquete campo sem grama o que eu saiba né até que em uma viagem para rever seus parentes sua vida foi ceifada por um grave acidente de carro então essa praça no jardim del rei é tão merecida para essa pessoa que é muito querida o nicondinha lá no bairro do selme day obrigado desculpa 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 jardim del rei rapadão muito bem muito bem vamos então a a votação né encerrada a discussão a votação é simbólica maioria simples única discussão e votação denomina evandro manuel tomazo de condinha lá no jardim del rei a quadra poliesportiva de área de lazer dirce cruz 25 vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão os contrários se levantam o projeto foi aprovado por unanimidade dos vereadores registrando a ausência do vereador Elias xediek próximo item item número 7 única discussão em votação maioria simples votação simbólica interessado prefeitura do município de araraquara projeto de lei 180 barra 2020 projeto de lei 180 barra 2020 ratifica abertura pelo poder executivo do crédito adicional extraordinário previsto no decreto 12.328 de 30 de julho 2020 e da outras providências em discussão se inscreve vereador Paulo Landim mais algum vereador vereador Toninho do Mel encerrado as inscrições com a palavra vereador Paulo Landim esse projeto de lei ratifica abertura pelo poder executivo de um crédito adicional extraordinário previsto no decreto 12.328 de 30 de julho de 2020 a presente propositura decorre da determinação de lei federal que ao mesmo tempo que faculta o poder executivo abertura de créditos adicionais extraordinários por meio de decretos sem autorização legislativa prévia não exclui a necessidade de apreciação dessa medida pelo poder legislativo específico justifica-se que a presente propositura para possibilitar a utilização de recursos financeiros destinados ao combate à covid-19 incubando a aquisição de testes para diagnóstico rápido do covid-19 com equipamento que usa tecnologia imunoflorescente do antígeno do antígeno do antígeno desculpa do antígeno esse equipamento é mais uma grande conquista de Araraquara no enfrentamento da pandemia do covid-19 pois ele permite saber se o paciente possui proteína criada pelo coronavírus assim permite o diagnóstico em apenas duas horas esse equipamento está sendo utilizado na UPA da Vila Xavier desde o dia 1 de agosto e representa mais uma arma contra a doença ressalto que o saldo do orçamento atual se concentra na dotação destinada à aquisição de equipamentos destinados ao combate da covid-19 em contrapartida à dotação destinada à aquisição de materiais de consumo se encontra com saldo insuficiente para a aquisição dos materiais alincados muito obrigado com a palavra vereador Torinho do Mel contemplado ou enxerrado a discussão vamos à votação votação é simbólica a maioria simples única discussão e votação os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão aprovado por unanimidade dos vereadores próximo item item número 8 única discussão em votação maioria simples votação simbólica interessado prefeitura do município de Araraquara projeto de lei 181 barra 2020 autoriza o poder executivo a abrir um crédito adicional especial de 100 mil reais para a aquisição de equipamentos para a fundação TOC e da outras providências é em discussão se inscreve vereador líder do governo Paulo Landim com a palavra vereador Paulo Landim esse projeto de lei dispõe sobre a abertura de um crédito adicional especial no limite de 100 mil reais específico à presente propositura referente à programação de emenda parlamentar de autoria do deputado federal Newton Tato do PT de São Paulo sobre a articulação da deputada estadual do PT Marcia Lia no valor de 100 mil reais para aquisição de equipamentos tendo como beneficiar a fundação TOC muito obrigado cerrada a discussão vamos à votação a votação é simbólica a maioria simples única discussão e votação autoriza o poder executivo a abrir um crédito adicional especial até o limite de 100 mil reais para aquisição de equipamentos para a fundação TOC os vereadores forem favoráveis permaneçam como estão aprovado a declaração de voto do vereador José Carlos Porçani mais algum vereador vai declarar a voto qual a palavra vereador José Carlos Porçani senhor presidente eu fico muito feliz quando vem esse tipo de emenda parlamentar para favorecer alguma entidade e a fundação TOC acompanha muitos anos um trabalho sério um trabalho que você vê a realização que eles eles necessitam muito eu sei mil eu acho até pouco merecia até mais eu quero cumprimentar aí a deputada que pediu esse valor obrigado próximo item próximo item item número 9 única discussão em votação maioria simples votação simbólica interessado prefeitura do município de Araraquara projeto de 182 barra 2020 autoriza o poder executivo a abrir um crédito adicional especial de 200 mil reais para custeio da associação de atendimento educacional especializado e da outras providências em discussão se escreve o vereador Zé Luiz Zé Macaco mais algum vereador vereador Toninho do Mel com a palavra vereador Zé Luiz Zé Macaco bom essa propositura referente uma emenda parlamentar de iniciativa do deputado federal coronel Tadeu do PSL de São Paulo essa emenda para custeio e tendo como beneficiária a associação de atendimento educacional especializado a AEE é uma associação que ela existe há 25 anos há 20 anos aproximadamente como escola atende pessoas com deficiência com deficiências e associações é desenvolvido a aprendizagem aprendizagem da escrita o trabalho com as habilidades emocionais que a equipe clínica faz psicóloga fonaudióloga através da linguagem fisioterapeuta na reabilitação terapia ocupacional através da estimulação motora são profissionais trabalhando para melhorar as condições dos alunos deficientes intelectuais e associações como por exemplo a paralisia cerebral então agradecer o coronel Tadeu que fez a indicação dessa emenda de 200 mil reais que é muito importante para a AEE e parabenizá-lo porque tem sido um parceiro do município é a segunda essa a primeira apresentada aqui mas pois não vereador pois não só para também parabenizar o deputado vocês pela iniciativa e lembrar que essa associação faz um trabalho fantástico quem já teve oportunidade de visitar o antigo diretor da faculdade de ciências e letras professor Borba que tocou há muito tempo agora já está mais debilitado mas o pessoal continua lá parabéns então agradecer o deputado federal coronel Tadeu que tem sido um parceiro deputado federal do PSL que encaminhou essa emenda e já direcionou outra emenda para o município que vai ser dita aqui posteriormente então agradecimentos ao deputado federal coronel Tadeu boa tarde a todos próximo vereador inscrito vereador Toninho do Mel contemplado também gostaria de parabenizar o coronel Tadeu pelo envio desses 200 mil reais para a associação de atendimento educacional especializado que certamente fará aí um excelente proveito essas entidades normalmente todos que acompanham e aqueles que trabalharam na área social sabem bem disso conta moeda às vezes para fazer um atendimento digno e para manter o custeio também de uma entidade parabéns vamos então a votação a votação é simbólica a maioria simples única discussão em votação os vereadores que forem favoráveis permanejam como estão aprovado a declaração de voto do vereador Roger Mendes e Gerson da farmácia com a palavra vereador Roger Mendes eu também não poderia deixar aqui de agradecer ao coronel Tadeu porque a gente que acompanha o trabalho da EEE é tão próximo sabe da importância que essas emendas tem para essas entidades ainda mais nesse momento que a gente está vivendo que está tudo tão difícil então a gente quer aqui agradecer mais uma vez ele e todos os outros deputados que ao longo desses meses tem nos ajudado com emendas em diversas áreas que o município tem precisado bastante nossa gratidão vereador gesto da farmácia e declaração de voto parabéns também ao deputado Tadeu coronel a gente sabe que a dificuldade que tem município com essas entidades a gente agradece por todas essas emendas que nós já votamos hoje aqui umas duas ou três que vem para as associações parabéns próximo item item número 10 única discussão em votação maioria simples votação simbólica interessado prefeitura do município de Araraquara projeto de lei 183 barra 2020 autoriza o poder executivo a abrir um crédito adicional suplementar de 50 mil reais para aquisição de equipamentos e materiais permanentes para adequação de espaços públicos da incubadora pública descentralizada na economia criativa e solidária e da outras providências em discussão encerrada discussão os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão aprovado terminado então assim a ordem do dia passaremos agora ao grande expediente solicito ao segundo secretário que proceda a leitura dos requerimentos requerimentos 789 barra 2020 autora vereadora juliana damos considerando o projeto de lei número 6.231 barra 2019 de autoria do deputado federal sérgio souza visa alterar a lei número 12.715 de 17 de setembro de 2012 de modo a tornar permanentes o programa nacional de apoio a atenção oncológica pronom e o programa nacional de apoio a atenção da saúde de pessoas com deficiência considerando que o intuito da referida propositura é facultar as pessoas físicas e jurídicas na qualidade de incentivadoras a opção de deduzir no imposto sobre a renda dos valores correspondente às doações realizadas ao pronom e ao pronas barra pcd considerando que esses programas de incentivo têm por finalidade a captação e destinação dos recursos para a prevenção do câncer no caso do pronom e a reabilitação de pessoas com deficiência no caso do pronas e que ele satisfeito a sua formalidade regimental e seja oficiado ao senhor Antônio Brito presidente da comissão de seguralidade social e família o apoio dessa câmara ao projeto de lei número 6.231 barra 2019 requer por derradeiro seja encaminhado cópia desse requerimento ao deputado Sérgio Souza autor do referido projeto bem como as lideranças partidárias da câmara dos deputados e as principais câmaras municipais do estado de São Paulo solicitando apoio a essa importante propositura requerimento trata-se de uma moção de apoio moção de apoio não tem discussão mas tem votação os vereadores forem favoráveis a moção de apoio permaneça como estão aprovado próximo requerimento encerrado então os requerimentos aí está encerrado aí o grande expediente solicito ao vereador segundo secretário que proceda a chamada regimental dos senhores vereadores nada mais havendo a ser tratado sob a proteção de Deus declaro encerrado a presente sessão que tenham todos uma boa tarde e aí